Ni hao, hoje eu sou Sao Shi, bem-vindo para mais uma aula no Clube de Chinês. A aula de hoje a gente vai aprender várias palavras de transporte. E se você ainda não está inscrito no canal Clube de Chinês, já se inscreve agora porque a gente está publicando aulas de chinês toda semana. E se você quer começar a aprender chinês com a gente no nosso curso online completo, pode começar com o nosso e-book gratuito com mais de 100 páginas, com muito conteúdo aqui e aqui. Taxi Ônibus Bicicleta Trem Avião Feijí Návio Vamos aprender uma frase também usando essas palavras de transporte. Eu vou para trabalho de ônibus. E você? Você vai para trabalho como? De qual transporte? Pode deixar um comentário comigo. Até a próxima aula.